Fala, galera! DRDZ, eu tenho que ir aqui na área com vocês pra mais um vídeo, rapaziada! Galerinha, um vídeo super rápido aqui pra poder abrir seus olhos, um aviso super importante pra você tomar cuidado com certas coisas que você vê na internet. Esse não é o horário da gente postar vídeo no canal, né? Tô postando aqui nessa madrugada mesmo, pro máximo de pessoas aí poderem ser alertadas, galera. Acabando a nossa live aí de ontem, né, terça-feira, fui dar uma olhada no Twitter aqui, o Charles aí, nosso amigo Charles, postou isso aqui no Twitter dele. Sempre peço pra vocês, sigam o Charles lá, que ele sempre manda todos os avisos do eFootball aí no Twitter dele, tá? Então vamos lá. Olhem só, galera, isso aqui tá aparecendo, ó. Isso aqui parece o site da Konami, tá? O oficial, mas não é, ok? Tá vendo aqui, ó? Pré-encomenda do eFootball, presentes exclusivos para dar boas-vindas ao eFootball, ó. Mil moedas MyClub, 30 eFootballPoint e um Iconic Moments gratuito, mas isso é mentira, tá, galera? Olhem só, esse aqui é o site da Passa, então se você receber isso aí em algum lugar, não cliquem, tá, galera? Não cliquem aqui. E ainda tem aqui embaixo aqui ainda, ó, pra você conseguir recuperar, você tem que desligar a segurança V2L. Olhem só, cara, isso aqui é furada. Não cliquem em link nenhum que fale isso. Se por acaso sair alguma novidade que realmente tenha, bônus de veterano, alguma coisa, nós vamos trazer aqui no canal pra vocês. Isso é mentira. Esse aqui é o site oficial, tá, galera? Olhem só. O site oficial do eFootball é esse aqui e não tem aviso nenhum, tá, galera? Vocês podem ver aqui, ó, o site oficial da Konami é www.konami.com.br eFootball.pt-br. Esse aqui que é a Passa, tá assim, olhem só como é que tá aí, ó, pré-ordem-football.net. Mas os caras são tão sinistros, olhem só, mano. É o site, ó, mesma coisa, ó. Ó, você não vê diferença, tá, galera? Então não cliquem, divulguem esse vídeo aí pro máximo de pessoas possíveis que você puder. Até a própria Konami, de vez em quando, manda uns avisos lá no próprio PES21, que ela não tá fazendo promoção nenhuma. Então muito cuidado, tá, galera? Quero dar os parabéns aqui pro Charles, ó, que viu isso aqui e já avisou a galera que provavelmente era, como é que ele fala aqui, um domínio esquisito e tal, que era furada, né, como o próprio Charles falou. E eu dei uma pesquisada, cliquei no link aqui que ele mandou, fui direcionado pra cá e entrei no site do eFootball e vi que era uma farsa. Então muito cuidado, galera, não cliquem em nada, tá? Se for possível, compartilha esse vídeo aí pra abrimos o olho de várias pessoas aí, o máximo de pessoas possíveis. Deixe seu like aí que ajuda na divulgação também. E claro, se não for inscrito aqui do nosso vídeo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, não quer perder nenhuma novidade no mundo do PES. Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se, ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então é isso aí, um abração, galera. Aviso rápido, tchau, tchau, galera. Fui, abraço! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri